Hoje eu tô pensando em fazer uma mudança muito legal no mundo do Roblox! Ai, pessoal, vocês estão aí! Então, pra gente começar, façam esse desafio! O vídeo só vai começar se você deixar o like e se inscrever no canal em 5 segundos! Vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1! Pronto! Agora que você deixou o seu like e que você se inscreveu no canal, eu quero você comentando aqui embaixo a palavra mudança! Porque, como eu prometi, se vocês fizessem o desafio, o vídeo ia começar e a gente ia se divertir aqui mudando o meu visual do Roblox! Por quê, né, gente? Esse visual tá meio antigo já! Eu sei que vocês estão acostumados com essa papira do Roblox toda cor-de-rosa! E eu quero que ela continue cor-de-rosa! Eu só quero deixar ela mais moderna! Mas vamos fazer o seguinte, ó! Se vocês não gostarem, eu volto pro antigo! Mas, por favor, me dá uma chance, tá? Ou eu não mudo nada! Eu só começo a andar aqui com essa cabeça de Pig, ó! O que vocês acham? Eu vou ser a nova papira e cabeça de Pig! É! Melhor não! Vamos escolher o visual novo! Vamos aqui na loja de Avatar! Tenho que mudar de visual com apenas 883 Roblox, tá? Isso é muito, né? Só que as coisas do Roblox são um pouco caras! E eu vou começar pelo cabelo! Vamos lá! Já que eu quero continuar cor-de-rosa, eu preciso de um cabelo rosa! Mas nessa página já não tem nenhum cabelo rosa! Então é melhor eu pesquisar por Pink! Ai, tô muito animada pros cabelos que vão aparecer! Olha meu cabelo antigo aqui! Eu vou sentir sua falta! Cabelo cor-de-rosa com laço! Vamos lá! Tem muito cabelo! E eu não faço ideia de qual eu vou escolher! Mas eu vou separando aqui alguns que eu acho bonito! Tipo esse cabelo rosa clássico! Vou deixar aberto! E eu também gostei muito desse aqui com franja! E esse aqui, eu acho que esse fica um pouco bugado! Vamos continuar procurando! Tem esse aqui, extremamente cor-de-rosa! Tem esse com orelhas de gato! Nossa, todos os cabelos são bonitos! Eu vou ter 35 cabelos, né? Vou ficar trocando toda hora! O que vocês acham? Eu vou continuar procurando! Aqui não tem tantos cabelos cor-de-rosa, não, né? Já tá diminuindo aqui o tanto! Acabou? Acabou! O que podia ser um pouco rosa, mas tem esse aqui! Cabelo de gamer! Gente, é muito cabelo bonito! E agora? Esse aqui, eu acho que eu não gostei da frente dele, não! Eu acho que vai ficar estranho! Não, não vai ser esse! Eu não senti que esse é o meu cabelo! E agora? Agora, esse aqui pode ser o meu cabelo! Só que como eu falei pra vocês, eu acho que essa franja da frente, ela fica bugada! Vamos ver o próximo! Ai, eu acho que esse tá perfeito! Tudo bem que ele não é cor-de-rosa, né? E se a gente comprar pra testar depois? Pra decidir o final! Eu acho que a gente pode! Mas agora, eu quero voltar para o catálogo e continuar olhando aqui! E eu não sei! Eu preciso ter mais algum para testar, viu? Ai, que difícil essa escolha! Eu nunca pensei que chegaria esse dia na minha vida! E agora, eu não faço ideia de qual eu escolho! Acho que este! Este aqui! Este tá bonito, galera! Este eu posso testar! E eu acho que eu já usei antes alguns parecidos assim! Vai ficar top! Vamos voltar pra loja! Lá vamos nós! E agora? A gente chegou para escolher uma roupinha! Então, vamos lá! Em roupas! Todas as roupas! Eu acho que se eu escolher por todas as roupas, vai ficar muito difícil! E se eu for em calças? Vamos em calças, então! E vamos ver se eu acho aqui alguma coisa! Eu tenho que bater o olho e gostar, hein? Vamos lá! Eu não sei! Ai, bati o olho e gostei! Olha esse aqui, gente! É a minha cara! Não perde muito a essência, assim, da roupa que eu já tenho! Mas eu acho que é, assim, incrível! Olha! Blusinha branca, shortinho rosa e tênis! Cor de rosa, igual eu já tinha! Só que é um rosa mais fofo, né? E tudo mais! Então, eu acho que é esse que eu quero! Ai, eu espero que vocês gostem! Será que eu compro outra? Gente, eu tô em dúvida! Será que eu compro outra ou não? Eu não sei! Será que apareceu alguma aqui que eu gostei? Pior que não! Voltei pro catálogo! Aqui ainda tem cabelo, né? Era o que tava aberto! Vocês querem escolher acessórios? Vamos ver aqui o que a gente pode colocar na cintura! Hum! Eu acho que eu vou colocar um rabo de vaca! O que vocês acham da ideia? Tá, desculpa! Vocês sabem que eu adoro fazer brincadeira! Para de me chamar de maluca! O que mais que a gente tem aqui? Eu acho que a gente pode virar uma caixa! Pronto! A gente resolve! A gente vira uma caixa! Ou melhor, a gente vira um papel higiênico, galera! Hum! Eu ia adorar andar pelo Roblox de papel higiênico! Ou, como eu sou uma youtuber gamer, eu acho que eu posso colocar aqui um computador e uma cadeira gamer! E todo Roblox que eu entrar... Opa! Todo Roblox que eu entrar não! Todo jogo, todo mapa! É que eu tô ansiosa! Eu vou virar uma gamer! Tá bom! Vocês também não querem! Vocês não querem nada! Eu fico triste! Eu vou testar aqui o que eu já comprei! O ótimo, né? É que a minha cabeça de pig continuou! Eu vou tirar aqui! Que isso sempre fica bugado! Olha, não sai! Acho que é pra essa cabeça de pig ser minha mesmo! Sai daí! Pronto! Saiu! Vamos começar os testes, então? A gente começa pelo cabelo! A gente tira o cabelo e coloca o primeiro que a gente comprou! E aí? Vamos ver se é legal! Eu tô animada! Eu quero ver se é legal! Vamos ver! Ai, não carrega logo! O Roblox tá de brincadeira comigo hoje! Nossa! Vou ficar uns 10 anos aí que carregou! Ih, galera! Eu não sei se eu gostei não! Eu acho que não combinou! Comentem aí embaixo! Uma nota de 0 a 10 pra esse cabelo! Mas eu acho que vocês não vão dar nota 10! Olha só como ficou isso aqui! Eu não acho que ficou muito legal! Eu acho que ficou um pouco estranho, na verdade! E se a gente testar o outro já com a roupa? A gente nem vê assim como que ia ficar aquele roxo! Deixa eu analisar e eu acho que vai ficar bonito, hein? O Roblox não tá colaborando! E eu acho que ficou lindo! Eu acho que ficou lindo, gente! Ai, eu acho que super combinou! Só tem que tirar essa blusinha aqui de cima! Que a gente tá ficando quase pronto! Vai! Sai, blusinha! Ai, eu quero ver logo o look completo! Fala sério! Me mostra! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Foi! Ai, ficou muito fofinho, gente! Olha só! Super combinou! Esse cabelo cor-de-rosa, junto com essa roupa cor-de-rosa clarinha! E aí? O que vocês acharam, hein? Me falem, gente! Ó, vamos fazer a votação final? Essa tem a chance de ser a minha skin nova! O meu novo look! O meu novo avatar! A papira do Roblox moderna, adolescente! Ou... A gente pode votar com o antigo! Igual eu tava antes! E eu vou mostrar de novo pra vocês agora! E aí, hein? Qual desses dois vocês preferem? Vocês querem que eu continue sendo essa papilha antiga? Ou vocês querem que eu continue sendo a nova papilha? Não! Continue sendo não! Vou virar agora! Eu tô toda atrapalhada hoje! Mas vocês sabem que eu também tô em dúvida! É vocês que vão ter que escolher! E se a gente fizesse um desfile de moda? Tá! Vamos fazer esse desfile agora! Lá no mundo do Adopt Me! Eu entrei aqui no Adopt Me pra fazer o meu desfile! Só que eu não achei mais aquela loja de roupas que tinha uma passarela! Então eu vou usar essa ponte mesmo! Tô aqui com o meu look antigo! E eu tô desfilando! E agora eu vou fazer para vocês uma super dança! O que vocês acham, hein? Esse é o antigo! Lembrando mais uma vez! E para terminar, eu vou curvar-me! Muito obrigada! E agora? O que eu faço? Troca de visual pra mostrar pra vocês! Vamos mudar! Que eu já tô com aquele avatar novo! Ai, gente! Achei muito fofinho! Vamos colocar um rosto mais fofo ainda! E vamos completar o nosso desfile! Olha só! 3, 2, 1 e desfilando! E chegando no final, a gente faz uma dança! Muito incrível! E eu acho que aqui nas atividades, ó, não tô enganada! A gente pode fazer uma pose fashion! Já que é a primeira vez que eu tô usando esse look! Eu juro pra vocês que eu fiquei muito em dúvida! Eu gostei desse novo, mas eu também gosto da papilha antiga! Eu não sei! Quem decide é vocês! Eu já mostrei demais! É isso, então! Até o próximo! Não se esqueça de comentar, deixar o like e se inscrever pra acompanhar a nossa aventura, hein?